A cada vez mais o LinkedIn tendo mais visibilidade do que o próprio currículo. Tipo, a pessoa não sabe, mas às vezes quem tem perfil no LinkedIn, vocês estão lá de olho mais do que o próprio currículo da pessoa. Isso sempre. O LinkedIn é sempre mais visitado. A questão é muito em pauta, é que quando a gente fala de currículo, ele é um documento pessoal, é uma coisa que você prepara, tem os seus dados, o seu telefone, o seu e-mail, etc. O LinkedIn é um dado público, é uma rede pública. Assim como o Facebook, pelo que você decide tornar público. Então, quando você compartilha o currículo comigo, imagina a complexidade que eu tenho, se você compartilha o seu currículo comigo, e por alguma questão, o seu currículo não se encaixa nessa vaga, mas daqui a três dias aparece uma vaga que é a sua cara, é você. Até o ano passado, eu poderia olhar o seu currículo com muita tranquilidade, uma vez que você se aplicou para a minha empresa, e você colocou o seu currículo no meu banco, eu poderia analisar o seu currículo, entrar em contato com você, etc. Mas a partir do momento que o LGPD entra, o currículo vira um dado praticamente exclusivo daquela posição. Então, começa a entrar em conflitos, até que ponto eu posso usar o dado que é seu para o meu processo de seleção? E com o LinkedIn não existe isso, porque todos os dados que estão ali são públicos. Se você colocou seu telefone, seu e-mail, seja lá o quê, foi para uma decisão pública sua, de tornar aquilo público. Então, é exatamente essa questão. E por isso que cada vez mais as empresas, por existir ainda uma certa ingenuidade de como tratar a LGPD, é tudo muito novo ainda. É o mais seguro que a gente trabalhe com aquilo que é público, que é o LinkedIn, no caso. Então, por isso que cada vez mais o LinkedIn tem sido preferido ali dentro dessas cadeiras de recrutamento e seleção. Bacana. Mas, por exemplo, se tratando aí de informação que a própria pessoa voluntariamente disponibiliza de forma pública, né? Além do LinkedIn, vocês olham também outras redes sociais? Sim, vagas.com é bastante visitado. Algumas empresas utilizam bastante o Cato também. Em geral, eu colocarei sempre essas três. LinkedIn, ele ocupa 80% do mercado, tá? O que é ótimo, porque é uma ferramenta pública e gratuita. Eu entendi. Quando você fala aí na questão profissional, é o que você tem de maior mesmo, como referência, é o LinkedIn mesmo. É o LinkedIn, exatamente. O que é um caso profissional, é o que você tem de maior mesmo, é o que é um caso profissional, o que você tem de maior mesmo,